A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade a leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no centésimo oitagésimo oitavo dia, dando continuidade a leitura do livro de Jó, trago hoje os capítulos 34 e 35 para a leitura. No capítulo 34, texto principal, Eliú justifica a Deus. No capítulo 35, texto principal, Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. No livro de Atos, trago hoje o capítulo 15, dos versículos 1 a 21, para a leitura. Texto principal, a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Mais à frente, a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Encerramos com o subtítulo, o parecer de Tiago. Amém e graças a Deus. Hoje, 7 de julho, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Jó, capítulo 6, versículos 1 a 5. E a palavra diz, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Referência ao livro de João, capítulo 14, versículo 16. A caminhada lenta, este é o tema do devocional de hoje. Caleb estava muito doente, com uma doença do sistema nervoso. Com cinco anos, sofreu uma paralisia temporária. Seus pais oravam ansiosos e esperaram. Lentamente, ele começou a se recuperar. Meses depois, quando foi liberado para voltar à escola, Caleb andava devagar e sem segurança. Seu pai o visitou na escola, e viu, hesitando ao descer a escada, para o playground. Logo, viu Tiago, um amigo de Caleb, ao lado de seu filho. Durante todo o recreio, enquanto as outras crianças corriam e faziam folia, Tiago caminhava lentamente pelo playground, com seu frágil amigo. Jó deve ter desejado ansiosamente por um amigo como Tiago. Mas, na verdade, ele tinha três amigos que estavam certos de que Jó era culpado. Acaso, já pereceu algum inocente? Perguntou, ele faz. Jó, capítulo 4, versículo 7. Tais acusações induziram a Jó a declarar amargamente. Todo vós sois consoladores e modestos. Eles eram tão diferentes de Jesus, que na véspera da sua crucificação, consolou os seus discípulos. O Senhor lhes prometeu que o Espírito Santo estaria com eles para sempre. João, capítulo 14, versículo 16. E lhes garantiu, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Versículo 18. Antes de voltar ao seu pai, disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus morreu por nós e caminha conosco, passo a passo. E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com o devocional, com a seguinte mensagem. Algumas vezes, a melhor maneira de ser como Jesus é amparar um amigo que esteja sofrendo. Amém. E graças a Deus.